Múdi segura a tropa quando brecha de cantinho Tá sendo visto de longe, papo vem pelo raio H canta lá da 12, da 8 canta o G3 Meio tá de entrada R, tacou 20 de uma vez E a troia das 4 bica, o AR10 não fora Da merepe é da visão, mandando toque pra raia Ferro velho e bairro 13, aperta firme de groque Na terra e o pau quebrou, no sem terra e na dois mortos Caralho e a penha tá foda, coleção de maçarico Só soldado especialista, pra bus na troca de tiro Vacaria estradinha, tropa do cara crachá Passa nada na visão, na tropa da rua A Sacou pra cidade nova, dando um tiro pra caralho Estremecendo os maldados, lá do parque proletário Tietuba e Maragogi, favela e caixa d'água Sereno morro da fé, pegando a visão do aia Quer tentar, tu pode vir, que vai ficar gostosinho Quero ver tu aturar, os pitipos do marzinho Quer tentar, tu pode vir, que vai ficar gostosinho Quero ver tu aturar, os pitipos do marzinho Faz se passar do trilho errado, os melotão na atividade Rola a coletividade, defendendo a facção Mulher maquia um só, paz, justiça e liberdade Ajudaria a nação, dentro de outra facção Sou do complexo da penha, muitos por aqui passou Suando pela camisa, do Orlando jogador Eles tem que não concede, nós é um grande desafio Somos furo de bloqueio, na segurança do rio Eles falem ocupando, nós é bocha ocupadinha Isso é terra do maluco, é o reduto do marzinho Tem bala, nós tem também Tem fúzio, nós tem também Para na frente do trilho, pra sentir a força do trem Tem bala, nós tem também Tem fúzio, nós tem também Para na frente do trilho, pra sentir a força do trem Ocupar virou um sonho, ficar virou impossível Se correr da mira, laser, nós caca e lança missa O AK pega na curva, a FAP tá no pipé De G3 nós colo o dedo e bota, pra voltar de ré É o quartel general, do comando vermelhão É o complexo da penha, e o complexo do alemão É o complexo da penha, e o complexo do alemão G3 chegou clareando, parafó abriu o caminho O AK vem gargalhando e a FAP quebrando tudinho Que é guerra, nós fica e troca Se armar pra se defender Mas pra que babar favela se a missão é vender Eu toque, nós se adianta E recua no pinote Arrego quebrado, é bala e taca fogo no X9 Dois papas que não se cria Capiova de Valolo A missão é seguir meta Irmão defender, irmão Fim de semana tem vale É certo o DJ tocar Nini pra quem tá lá dentro Peço liberdade já Trabalhando com argumento Agir só com 100% Errou mas mostrou pureza o chefe Pra recuperar Mas se mexer com criança Ou com família de amigo Nós tem que deixar fodido Pra cobrar não se criar Hoje acordei muito bolado Fui pra lá, já apertei um baseado Capiaram minha caga lá no mato Me assombrou um sinal de traição Não vou mudar pureza com os irmão Vou pegar quem errou por ambição Tentando me prejudicar Mas no giro do tempo eu vou cobrar Safado cavou o próprio caixão Nasceu pra morrer como vacilão Escolheu a pior forma pra morrer Tá vivo mas sabia que vai sofrer Amar o ratoeiro é pra ele lá Caiu ficamos de cara a caixá Me falaram só pega e dá um pau E a rachada saiu com natural O safado só andava comigo Ficava se passando como amigo Rabiscou o livro do fundamento Vou de ralo pra ficar como exemplo Aqui na Péia não Tu não vai passar batido No complexo não Você vai ficar fodido Aqui na Péia não Tu não vai passar batido No complexo não Você vai ficar fodido Foi subir no PH Escutei um rajadão Entrei no beco e encontrei um cana pelo chão Um baleado no rádio gritando prioridade Aí que ele vê legal Que o sereno é de verdade Tá ocupado mas aqui quem faz a ronda é os cria Defendendo a favela de quem pensou que oprimia Muito sangue derramado Perdi vários mano bom E lutar até o final honrando a facção Porto vermelho sinaliza como faixa de casa Caixa dá um ponto que a polícia não passa Quer escutar tiro de toque de aca parafalto Vem aqui na ferra que tu vai passar mal Gestão inteligente que os moradores tão fechando Mas se vir é de caô Vai ver bala voando Vai ver bala voando Vai ver bala voando Zombrota já deu o papo E mandou monitorar Macarrão caiu de canto Disse que não vai passar Tá cerca do ponta a ponta Ao se marci palmeado E se vir vai bater de frente Essa é a tropa da doce Pisa bota pra fuder Tiriça paraibão BL da merê Só soldado combatente Pique de antigamente Mesmo com o passar do tempo Aqui nada mudou Isso é complexo da penha Tá preparado então vem Chocolate deu o papo Nós que é o trem 51 bola dedo No gatilho e não larga Titi que manca e do gelo Os cara tá com granada Respeita sigla RL Que o negão tá boladão Pipiculém do cachorro Conexão rajadão Peita pra ficar sem peito Que o Luanzi tá desbloque Se conta a cara no bebo Aqui na 12 se importa JGT do Leme e o Euf E o mano é Mizeu O fielzinho tá na pista Hoje a bala vai pro medo Porto 50 pro Águia Aqui ninguém tá brincando É FAPK ponto 30 Muita bala de titão Operação mano o couro comeu Bala voando pra todo lugar Os cana tentou na peia Ha ha teve que escutar MT é quem puxa Vou botes canico ralado Tentando sair Vai voltar de rei na bala Porque tentou nos oprimir O BL do lado do chefe Feita nós não passa nada Tirissa atacou do alto Uma sequência de rajada Família de louco Só brabo e maluco Dando um tiro pra caralho A groca tá quente Mas tá no controle Porque o Juca tá bolado Tô a troca em troca Que é o bebo Perverso ser cota E cana baleado PH apertou o gatilho E deu tiro pra caralho Quer peitar tu peita